Por que esclarecimento? Porque eu vejo que muitas pessoas veem o intercâmbio voluntário e o work and travel como pontos separados. E às vezes esse entendimento pode ser confuso, porque aí você vai na internet, você pesquisa, e aparece que o work and travel é um tipo de intercâmbio voluntário ou algo assim. É claro que a categorização não é tão importante, mas em uma jornada onde tantas coisas podem se tornar confusas, a gente quer evitar essa confusão ao do começo. Então aqui, eu vou estar explicando para vocês basicamente, o intercâmbio voluntário é um intercâmbio onde se tem várias modalidades de programas. Então, dentro desse processo, imagina assim, a gente tem um topo em cima, uma nuvem, que é o intercâmbio voluntário. E do intercâmbio voluntário, a gente tem várias setinhas de vários tipos de intercâmbios voluntários. Um desses tipos seria o programa work and travel. Então, eles são parte de um mesmo programa, basicamente. E por isso, quando a gente fala de intercâmbio voluntário, a gente fala de work and travel de uma certa forma. Por isso, eu queria esclarecer para vocês já logo de começo. O que eu estaria mencionando também seria o processo de intercâmbio voluntário, porque eu sei que essa explicação pode gerar algumas dúvidas. Então, Gabi, intercâmbio voluntário, eu sempre vi como um programa separado de work and travel, como assim eles são os mesmos programas e etc. Então, o que é o intercâmbio voluntário? O intercâmbio voluntário, ele é um intercâmbio onde você não vai ter salário, mas você pode ter uma ajuda de custo. Porque a palavra voluntário, às vezes, pode vir a ressonar que você não vai ter uma ajuda de custo, que você não vai receber algo para custear a sua ida. Isso é uma realidade em certos programas de intercâmbio voluntário. Mas, quando a gente fala de receber uma ajuda de custo, a gente fala de um tipo de programa dentro do intercâmbio voluntário, que é o work and travel. Então, dentro desse processo para o work and travel, a gente estaria falando de um acesso que você teria ao auxílio de custo. E esse auxílio de custo vai depender de cada vaga de work and travel. Dentro desse processo, um exemplo, você pode receber acomodação e alimentação gratuita, trabalhando cinco horas por dia, seis dias por semana e um dia de folga, realizando x tarefa em um hostel. Então, esse é um exemplo de intercâmbio voluntário dentro do programa work and travel. Então, explicando para vocês como esse processo funciona. Mas, o intercâmbio voluntário, ele também pode ter mobilidade, ele pode também ter modalidades sociais. E o que eu quero dizer com modalidades sociais? Por modalidades sociais, eu quero dizer exatamente o que a gente pensa quando eu falo intercâmbio voluntário para você. Se eu vir e falar intercâmbio voluntário, o que você pensa? Ah, parte voluntária, parte social. Então, pode ter essa conotação. E essa conotação, ela faz parte de certos programas que também existem. Que é o Exigente do Bem, a ESEC, que é voluntariada de organizações internacionais e certas ONGs. Que seria, por exemplo, realizar um intercâmbio voluntário, sem auxílio de custo, onde você vai estar indo para auxiliar dentro da construção do currículo do ensino de inglês em uma escola. Então, esse tipo de trabalho também é um trabalho de intercâmbio voluntário, mas tem uma conotação mais social. Então, o que eu quero que vocês notem com esses dois pontos? Intercâmbio voluntário, agora, ele pode ter tanto uma conotação social, que é o que a gente pensa quando a gente fala trabalho voluntário. Ah, está ajudando alguém na conotação mais social. Assim como pode ter a conotação voluntária no sentido não remunerado, ou no sentido não remunerado, mas com auxílio de custo. Por quê? Quando a gente fala de ir ajudar alguém no hostel, a gente está falando de um trabalho voluntário porque você não recebe um salário. Mas a gente não está falando da parte social, não necessariamente. Tem essa diferença. Então, vamos supor, ah, um intercâmbio voluntário, onde você vai ajudar a construir uma escola. Esse é o intercâmbio voluntário. Intercâmbio voluntário, onde você vai estar ajudando em um hostel. Eles têm diferença. Um é social, um é voluntário, mas tem conotações diferentes. Por isso, esse aqui, a gente vai distinguir dentro do guarda-chubo intercâmbio voluntário por worker travel. E esse aqui, a gente geralmente só, simplesmente chama de intercâmbio voluntário social. Então, explicando para vocês essas diferentes conotações. Mas, Gabi, por que é tão importante assim em que eu conheça essas diferenças, apesar das categorias não serem tão importantes? Quando eu falo não tão importantes, eu quero dizer, no sentido de que você não precisa ter um fluxograma na sua casa que conecta, ah, não, esse faz parte desse, que faz parte desse. Não vai fazer muita diferença isso na sua candidatura. Mas o que eu quero dizer é que vai te ajudar a refletir um pouquinho mais, no sentido de, agora que você sabe a descrição de cada um desses programas, o objetivo de cada um deles, você vai entender um pouco mais desse processo para tomar a sua decisão de qual programa pode ser mais interessante para você nesse momento. E aqui, outro exemplo. O processo de intercâmbio voluntário, ele também pode ser um processo de troca de serviços. E essa troca de serviços seria, ah, você está ali trabalhando dentro do hostel e, em troca do seu trabalho, você ganha alimentação e acomodação. Ou seja, o dinheiro, ele não está chegando na sua mão. É uma troca de serviços, entende? Então, esse seria um exemplo para work and travel. Quais seriam os passos para o intercâmbio voluntário? Notem que eu falei intercâmbio voluntário no guarda-chuva geral. Eu não cheguei para vocês e falei, ah, intercâmbio voluntário social. Ah, intercâmbio voluntário e work and travel. Eu falei intercâmbio voluntário, no geral. Tá, Gabi, eu quero fazer um intercâmbio voluntário. Quais são os primeiros passos? Bom, o primeiro passo seria você decidir qual modalidade você está buscando. Nesse momento, você gostaria de algo que seja mais social. Então, você gostaria de estar indo para, primeiro de tudo, prestar esse auxílio da parte social. Você estaria indo para, talvez, não com tanta conexão ao social, mas querendo realmente ter essa troca para não gastar tanto com uma moradia, com uma alimentação, ao mesmo tempo trabalhar, para não ter que pagar essas questões e viajar e treinar o seu inglês ao mesmo tempo. Outra pontuação de reflexão. Você tem que pensar dentro desse processo o que vai te ajudar a estar alcançando seus objetivos da melhor forma. Eu vou dar um exemplo aqui e é muito conectado com o seu pessoal. Por isso, a reflexão é importante. Se você, às vezes, é uma pessoa que quer estar indo para o intercâmbio voluntário para avançar a sua carreira. E dentro de avançar a sua carreira, vamos colocar que, sim, é treinar certo idioma, mas também se conecta com ter uma experiência profissional, profissional no sentido trabalhar na sua área de formação ou na área pela qual você está se formando. Isso também é possível dentro de um intercâmbio voluntário, dependendo da área. Por exemplo, eu sou formada em relações internacionais, eu sou da parte de desenvolvimento, na parte de direitos humanos. Então, se eu fosse fazer um intercâmbio voluntário social, dentro da minha perspectiva, eu poderia também estar avançando a minha carreira nesse sentido. Por quê? Porque eu poderia estar conectando com alguns objetivos do milênio, vamos supor, dentro da Organização das Nações Unidas. Então, nesse sentido, para a minha carreira, estaria conectado. Vamos supor que você talvez é da parte de licenciatura. Ir dar aula em uma escola fora do Brasil seria também um trabalho voluntário que avança a sua carreira. Então, também tem essas conotações da parte de crescimento profissional. Da mesma forma que quando a gente tira do intercâmbio voluntário social e a gente coloca dentro do intercâmbio voluntário Work and Travel, a gente também tem crescimento profissional. Se você é da parte de hotelaria, da parte de turismo, tem vários processos dentro de Work and Travel onde você vai ser um guia para um hostel, onde você vai ajudar com o marketing de um hostel. Então, também tem essa pontuação. Se você talvez é da parte de agropecuária, tem muitas fazendas que também estão dentro do Work and Travel, entende? Então, esses processos são processos que, dependendo da sua área, você pode sim buscar vagas que vão avançar o seu profissional não somente no sentido da língua, mas também no sentido da tarefa que você vai fazer e da experiência que vai no seu currículo depois disso. Analisando ambas as oportunidades, é importante você ver quais dessas fariam mais sentido em vista da sua carreira. Então, quais oportunidades tem cada uma dessas para a sua carreira? O que é importante mencionar é que você precisa realizar a sua candidatura de acordo com cada oportunidade. Como eu vou explicar para vocês depois mostrando as plataformas, o processo para o intercâmbio voluntário social e o processo para o intercâmbio voluntário Work and Travel são totalmente diferentes. Por quê? Porque são modalidades que realmente são em plataformas distintas. um exemplo. Dentro do processo social, a gente vai estar se conectando com ONGs, como, por exemplo, o Exchange do Benha, a IESEC, outras organizações internacionais. Dentro do Work and Travel, a gente vai estar se conectando com plataformas, que é o Workaway e o Workpackers. Então, tem essa diferença e é uma diferença que vai impactar um pouquinho a sua candidatura. dentro desse sentido, que é importante mencionar também. Quando a gente fala de intercâmbio voluntário social, a gente fala que, na maioria das vezes, lembre-se que eu estou falando maioria, eu não estou falando todas as vezes e não que exclusivamente só acontece assim. Mas, na maioria das vezes, quando você vai realizar esse processo, não somente não vai ter o auxílio de custo, como, às vezes, você vai ter que desembolsar certo valor. Como, por exemplo, em certas organizações que auxiliam, fazem essa conexão para o intercâmbio voluntário social, onde você tem que pagar certo valor para essa organização, ao mesmo tempo que pagar a sua passagem, e quando você chega lá, você recebe, vamos supor, a moradia e um almoço por dia, mas você, de certa forma, remunerou esse processo. Você pagou por esse processo. Dentro de organizações internacionais, isso também pode ser uma ocorrência, onde podem ter processos de intercâmbio voluntário social, onde você vai estar pagando por todo o seu processo de ida, e não vai haver uma remuneração. E mesmo realizando esse processo, você vai ter que trabalhar, vamos supor, 40 horas por dia em organizações internacionais, ou você teria que, dentro de outras ONGs, trabalhar uma quantidade menor de horas. Mas o que eu estou tentando passar por isso é que, na maioria das vezes, você não vai conseguir trabalhar extra para ter uma renda para estar morando nesse país. Então, você tem que ir com a consciência de que a sua prioridade vai ser esse trabalho voluntário social, que provavelmente não vai haver tempo extra para você ter um trabalho e ter essa renda extra vinda de um trabalho X. É claro que dentro de organizações internacionais esse não é o único cenário, existem outros cenários dependendo da organização que você está pesquisando, mas é o que acontece na maioria das vezes. Dentro da parte do intercâmbio voluntário Work and Travel, a gente fala de um cenário onde geralmente tem a troca de serviço, porque essa é totalmente a proposta do Work and Travel. Como eu mencionei para vocês, você vai estar indo lá, você vai trocar a alimentação e a acomodação por um serviço que você vai estar prestando, prestando, entende? Dentro desse processo, é interessante mencionar que não é somente isso que pode ter de troca. Às vezes tem também um acesso a um carro, às vezes eles te dão uma bicicleta, às vezes tem buscar e levar do aeroporto. Então tem diferentes benefícios que esse programa pode ter. Mas, novamente, depende do que você busca. Tchau, 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 tchau